Esse box desprender. Eu tô de olho. A festinha da copa, ela também goou. Hã? A festinha da copa, né? Uma festinha da copa? A festinha da copa. É, a copa. Eu tô de olho. A festa de uma festa de um dia. O que é? Eu não, não tem gasolina? Tá fechada a radial? É o auge, é um momento mágico. Você ouvir o hino, sabendo que você está defendendo as cores do seu país. De chuteira é uma sensação que você guarda para o resto da vida. Olha só o FIFA juntando aleatoriamente nomes de escritores. Hoje tem Manuel Rui Barbosa pitando o jogo. Começa o jogo. O Brasil já deu a saída. Disputa pela bola no corpo. Neymar. Tinha o zagueiro no meio do caminho. Que perigo! Roubou a bola na hora exata. Cruzamento na medida. Pega bem o goleiro. Foi um chute forte, venenoso. Foi firme e ficou com a bola. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Pranich. Jelovic. Pode ser um lance perigoso. Ele finaliza muito bem. Saiu com o blusão. Bateu na zaga. Pobatich. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Luiz Gustavo. Opa, opa. Quase foi pro chão. Olha a bola na área. Jelovic. Borluka. Pranich. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Chega na dividida. Corta a zaga. Corta a zaga. Aquedite. Bom corte ali no meio. Bola com a defesa agora. Ele desviou na bola antes que sair. Hulk. Paulinho. Modric. Perichit. Vai conduzindo a bola pro ataque. Marcelo. Paulinho. Isso é o futebol arte. A defesa foi melhor. Dani Alves. Hulk. Fica sempre a expectativa se ele vai deixar a marca dele. D4 para o goleiro parecia a opção mais fácil. Aquedite. Aparece o zagueiro. A bola se perde em tiro de meta. A bola se perde em tiro de meta. Valeu o esforço para fazer o corte. Fred. Está na hora de soltar essa bola no meio. Oscar. Não tem falta marcada. Falta marcada. Não tem vantagem não. E o juizão apitou. É pênalti. É pênalti. Carimbou o poste. Está sobrando o ombro para todo lado. Olit. Hakidit. E ele vai levando a bola para o ataque. Olha o cruzamento. Um pombo sem asa. Linda defesa do goleiro. Que chegada na raça. Foi muito bem agora para salvar o time. Jelavich. Chega na dividida. Foi cruzar e canimbou o adversário. Ó... 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 Olit. O... Modric. Ó... Tchau. Tem onde ele vai calar a bola, hein? Mais um pouco ia ser lateral Que vergonha Sai a bola, é escanteio E não tem perdão Cartão amarelo pra ele E a Lavic Ele não tinha um segundo sobrando E deu conta do recado Bom lance Fim de primeiro tempo Nenhum gol por enquanto Ninguém vai para o vestiário na frente Um jogo muito equilibrado até aqui Acredito que vai continuar assim Também no segundo tempo Tá valendo Começa a etapa final Boa movimentação ofensiva Fez a jogada de cabeça abaixo Deu nisso aí Não tinha ninguém por ali Paulinho Hulk Bova Tic Paulinho Bola pelo alto Com açúcar pro Hulk Ele partiu um segundo Antes do passe Acabou ficando impedido Lance bem rápido Mas o bandeira acertou Brian It A jogada vai pintando por aqui Akedit Berich Jogo empatado apesar de toda essa pressão Neymar Tinha um zagueiro no meio do caminho Disputa pela bola no corpo Brian It Vai levando a bola O lance é perigoso É falta E vai levar muito perigo Amigão aqui no FIFA Deu esse tipo de carrinho aí É pedir pro juiz marcar falta O árbitro tava Em cima do lance E tinha que apitar mesmo Tá na cara Que vem jogada ensaiada por aí Bola nas mãos do goleiro Defesa tranquila Arriscou de muito longe Tiago Não era a melhor opção de jogada Olit Apareceu bem Pra fazer o corte ali no meio Oscar Que lindo passe Foi de calcanhar O juiz pegou a falta por ali Pode vir cartão Tudo igual no placar E temos um jogador novo em campo Será que é ele o herói da vitória? A arrancada é boa e é perigosa Não tá valendo mais Impedimento marcado Ele se esticou todo Pra cortar o passe Bola pelo alto Com a super pro gol A pressão é grande Em busca do gol De desempate O passe Saiu no capricho Belo corte no meio do caminho Olha que boa chance Dividida firme Mas sem maldade Perichite Bateu O batite Veio chute Bela defesa do goleiro Se teve gol Vai ter replay Olha aí O goleiro tá chateado E com um pouco de razão, né? Não apareceu ninguém Pra brigar pelo rebote Beijou Nunca é demais Tá aí por outro ângulo Demorou Mas o gol finalmente saiu Paulinho E aí a zaga fica com ela 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 O batite A zaga fica com ela O batite O batite Olha só Afasta o perigo Paulinho Bola limpíssima roubada na defesa Falta claríssima Tem que sair cartão aí Olha a substituição aí A gente tenta dar uma chacoalhada no time Pra buscar o empate Interceptação sensacional Era uma bola difícil Não quis encarar o carrinho Thiago Silva Dance perigoso E é pênalti Não adianta reclamar não E tá marcado o pênalti O juiz acertou Caio? No pênalti sim Mas ele mostrou só o cartão amarelo Era pra ter expulsado Antes mesmo do replay Já tinha dado pra ver Que o carrinho pegou o outro jogador Foi bem o juizão O árbitro tava bem posicionado Em cima do lance E tinha que apitar mesmo Não, não, não Ele errou E não devia ter pedido pra bater Thiagão Tava nervoso E essa atuação do time da casa Tá valendo ingresso por enquanto O time entrou em campo Muito bem armado Thiago Tem o dedo do técnico nisso Davi Luiz Ganhou de medida O árbitro deixou o jogo correr Observou muito bem Além da vantagem ali Ramírez Vai levando a bola O lance é perigoso A arrancada é boa E é perigosa Ai que pena Que desperdício O impedimento marcado Vamos ver o replay Porque pra mim A arbitragem pode ter influenciado No resultado Ele se esticou todo Pra cortar o passe Marcelo montou pra área Jogada mal feita Ele nunca usou pra ninguém É tiro de meta Mas eu nem sei Se vai dar tempo de bater Tá acabando Boa batite Davi Luiz O estádio vem abaixo E o time da casa Precisa aproveitar Momento crucial do jogo Olha que boa chance Jogo A defesa saiu na hora certa Funcionou a linha burra O impedimento tá marcado Thiago Silva Neymar 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 Cruzamento na medida Cruzou sem levantar a cabeça Deu nisso aí Arriscou Usou a perna Que não é a boa Mandou pra fora Os maiores craques Sabem bater com as duas pernas Thiago Ele precisa treinar Mais um pouco Um gol agora Seria E tá aí o final do jogo Vitória apertada 1 a 0 Você diria que foi uma vitória Justa Caiu Acho que sim Foi justo O time teve uma atuação Defensivamente Dizendo muito sólido E nós vamos ficando por aqui Grande abraço aí pra todo mundo Tchau 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 Ela está com medo Tá com medo Tchau Tchau Fox Can start to win para a transmissão.